Estão tentando denigrir a nossa arte E o plano de acabar com a gente já faz parte Ideologia monstruosa vem chegando aí A gente tem que impedir, a gente tem que se unir Chepeiros não respeitam nossas casas, invadem, quebram, deixam famílias alarmadas É o que tá tendo aí, a gente tem que impedir O que virá é monstruoso, tenho que me acalmar pra não ser julgado criminoso Não sou criminoso, sou artista Várias pessoas sendo espancadas, porque não seguem a cartilha do festival da quebrada Cabe a consciência aí, e o amor entre nós Que testemunho tamo dando pra rapaziada, e pra essa garotada que chega na quebrada Temos que nos unir, e não deixar denigrir Sou ser ao passado, sou das antigas, respeito é pra quem tem Mas não posso impedir ninguém, de levantar a sua pipa e ser feliz Pois é o que eu sempre quis, pois é o que eu sempre quis Ver o sorriso no rosto da criança E o pai de família soltando pipa, relembrando a infância É o que eu sempre quis Bola, bambu, fibra e papel Faz sua pipa, irmão, levanta pro céu Esse patrimônio não é seu Esse patrimônio sangue bom também não é meu A pipa terapia Nas ruas, nos bairros, nas esquinas Temos que nos unir Pra não deixar denigrir Estamos sendo vistos por aí Como livros abertos Ensinando a criançada que está por perto Na pipa terapia Toda hora, todo dia Temos que nos unir Pra não deixar denigrir Oh 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 Tchau, tchau. Tchau.